Finalmente, eu consegui te ver de novo. Você não tem ideia de quantas pessoas eu tive que ler a mesma história. Sim, cada vez que eu abro o livro pra ler, eu vou pra um lugar diferente. E eu fiquei abrindo, e abrindo, e abrindo, até cair aqui de novo. É, acabei caindo repetido em algumas pessoas chatas também. E tomei algumas pancadas na cabeça. Não é todo mundo que não se assusta muito com a minha aparição, né? Afinal de contas. Você lembra aonde a gente parou? Sim, são nos comentários de Alvo Dumbledore sobre o bruxo e o caldeirão. Não, eu não posso ler outra história hoje. Eu vou ler os comentários e vou embora. Não vai dar tempo. Meu tempo é muito curto. Tá bom. Mas eu prometo que eu volto pra ler o próximo. Um velho bruxo generoso resolve dar uma lição ao filho insensível. Apresentando-lhe uma amostra do sofrimento dos trouxas locais. Desperta assim a consciência do jovem mago. Que concorda em usar sua magia em benefício dos vizinhos não mágicos. A primeira vista, uma fábula simples e comovente. Ao crer nisso, a pessoa se revelaria uma pobre inocente. Uma história pró-trouxas. Retratando um pai que ama os trouxas e é superior em magia a um filho que os detesta. É no mínimo surpreendente que qualquer cópia da versão original desse conto tenha sobrevivido às chamas que frequentemente foi lançada. Beedle estava fora de sintonia com o seu tempo ao pregar uma mensagem de amor fraternal aos trouxas. No início do século XV, a perseguição de bruxos se intensificava por toda a Europa. Mas, muitos na comunidade mágica achavam, com toda razão, que se oferecer para lançar um feitiço no porco doente do vizinho trouxa equivalia a se oferecer para buscar lenha para sua pira. Que os trouxas se arranjem sozinhos, bradavam os bruxos ao mesmo tempo que se afastavam cada vez mais dos seus irmãos não mágicos. Um movimento que culminou no Código Internacional de Sigilo e Magia em 1689. Data em que eles entraram por livre e espontânea vontade na clandestinidade. Tem uma nota bem pequenininha. É verdade que os bruxos e bruxas legítimos tinham razoável experiência em escapar da fogueira, do cepo e da forca. Ver nos meus comentários sobre Lisette de Lapin, nas notas sobre Bebitt, a coelha, e o seu toco gargalhante. Contudo, ocorreram de fato numerosas mortes. Ser Nicolas, em vida um bruxo na corte real e na morte o fantasma da torre de Grifinória, teve sua varinha confiscada antes de ser trancado em uma masmorra e assim ficou impedido de usar magia para fugir à sua execução. E as famílias bruxas eram particularmente sujeitas a perder membros mais jovens, cuja inabilidade para controlar seus poderes mágicos os tornava conspicuos e vulneráveis aos caçadores de bruxos. Contudo, sendo as crianças como são, o grotesco caldeirão saltitante cativou sua imaginação. A solução foi eliminar a moral pró-trouxa, mas preservar o caldeirão verruguento. E já na metade do século XVI, uma nova versão do conto circulava amplamente entre as famílias bruxas. Na história revista, o caldeirão saltitante protege um inocente bruxo dos seus vizinhos armados de archotes, afugentando-os de sua cabana, capturando-os e engolindo-os inteiros. No final da história, quando a panela já consumiu a maioria dos vizinhos, o bruxo obtém, dos poucos aldeões que restaram, a promessa de que o deixarão praticar sua magia em paz. Em troca, ele instrui a panela a devolver às vítimas que são devidamente arrotadas de suas profundezas, ligeiramente estrupiadas. Até hoje, algumas crianças bruxas ouvem apenas esta versão revista, contada por seus pais, em geral, antitrouxas. E a original? Se e quando além? É uma grande surpresa. Conforme sugeria anteriormente, no entanto, o sentimento pró-trouxa não foi a única razão pela qual o bruxo e o caldeirão saltitante atraíam indignação. À medida que a caça aos bruxos se encarniçava, as famílias bruxas começaram a levar vidas duplas, usando feitiços de ocultação para proteger a si mesmas. Por volta do século XVII, qualquer bruxo, homem ou mulher que confraternizasse com os trouxas se tornava suspeito e até marginalizado em sua própria comunidade. Entre os muitos insultos lançados contra os pró-trouxas, os sugestivos epítetos de chafurdeiro, lambibosta e babaralé datam desse período. Havia a acusação de praticarem uma magia ineficaz ou inferior. Bruxos influentes da época, como Bruto Malfoy, editor de feitiçaria aguerrida, um periódico antitrouxa, perpetuou o estereótipo de que um bruxo amante de trouxas era tão mágico quanto um bruxo abortado. Em 1675, Bruto escreveu O bruxo abortado ou aborto é o filho de pais bruxos que não possui poderes mágicos. Tal ocorrência rara, os bruxos e bruxas filhos de pais trouxas são muito mais comuns. Isto podemos afirmar com segurança. Qualquer bruxo que demonstre apreciar a sociedade dos trouxas tem uma fraca inteligência e uma mágica tão débil e digna de pena que ele só pode se sentir superior quando se cerca de porqueiros trouxas. Nada é um sinal mais inflável Perdão. Nada é um sinal mais infalível de mágica ineficaz do que a fraqueza para conviver com não mágicos. Esse preconceito foi gradualmente se extinguindo em face da avassaladora evidência de que alguns dos bruxos mais brilhantes do mundo foram, para usar o termo comum, amantes dos trouxas. A objeção final ao bruxo e o caldeirão saltitante ainda hoje permanece viva em certos setores. Beatrix Bloxam 1974 a 1910 Ai, perdão. 1794 a 1910 Autora do abominável Os contos do chapéu do sapo foi talvez quem melhor resumiu a questão. A senhora Bloxam acreditava que os contos de Beedle, o bardo prejudicavam as crianças por sua mórbida preocupação com os assuntos horrendos como morte, doença, derramamento de sangue, magia perversa, personagens perniciosos e efusões e erupções corporais dos tipos mais repugnantes. A senhora Bloxam reuniu uma coleção de histórias antigas inclusive de várias inclusive várias de Beedle e reescreveu de acordo com os seus ideais que, em suas palavras incutiam nas mentes puras dos nossos anjinhos saudáveis pensamentos de felicidade mantinham o seu doce repouso livre de sonhos maus e protegiam a preciosa flor de sua inocência. Lemos no parágrafo final da pura e valiosa reescritura de O Bruxo e o Caldeirão Saltitante Então, a panelinha dourada dançou de prazer tim-tiririm-tim-tim batendo seus pezinhos rosados Willizinho tinha curado as barriguinhas dodóis de todas as bonequinhas e a panelinha ficou tão feliz que se encheu de docinhos para Willizinho e suas bonequinhas mas não se esqueça de escovar os seus dentinhos gritou a panela E o Willizinho abraçou e beijou o Caldeirão Saltitante e prometeu sempre ajudar as bonequinhas e jamais voltar a ser ranzinza O conto da senhora Bloxham provocou a mesma reação em gerações de crianças bruxas incontroláveis ânsias de vômito seguidas por imediatos pedidos para que alguém levasse o livro e o transformasse em pasta Foi realmente incrível Eu adorei estar com você aqui hoje de novo Foi Tchau, tchau.